Música 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 Não há limite, mexa o rabinho De algum negócio Em esperança E o futuro está presente E essa geração Que não limite nada Só de pessoa Coe uma palha Mas a parasita Ali é nada, os colores do nada Me sala, a sangue da massa Me sala de nada Tem que fazer nada, eu entendi de nada Me sala de nada Me sala de nada Vamos desistir Nossa música vai incomodar Porque ela é a nossa arma E esses carros não vão parar Rock de combate Rock de combate Rock and roll Rock and roll Te ataque Rock de combate Rock de combate Rock and roll Rock and roll Te ataque E paramos guerra Contra a sociedade Somos punk e soldados da liberdade E paramos guerra Contra a sociedade Faria de corrompida Que fecha os olhos Para a realidade Nós não vamos ser amnistia Nossa música vai incomodar Porque ela é a nossa arma E eu que tá Só vão parar Rock de combate Rock de combate Rock and roll Rock and roll Rock and roll De ataque Rock de combate Rock de combate Rock and roll Rock and roll De ataque Rock and roll Rock and roll Rock and roll De ataque Rock and roll Rock de combate Rock and roll Rock and roll A CIDADE NO BRASIL Nós nascemos no terceiro mundo Nós crescemos no terceiro mundo E morreremos no terceiro mundo Nós nascemos no terceiro mundo Nós crescemos no terceiro mundo E morreremos no terceiro mundo Tudo o que temos de melhor Eles sempre mandam para fora E sobrevivemos só dos restos Você nos pergunta e eles respondem Aonde estou? Usar a miséria pra onde vou A lugar nenhum Nós nascemos no terceiro mundo Nós crescemos no terceiro mundo E morreremos no terceiro mundo Nós nascemos no terceiro mundo Nós crescemos no terceiro mundo E morreremos no terceiro mundo Nós nascemos no terceiro mundo Nós crescemos no terceiro mundo E morreremos no terceiro mundo Nós nascemos no terceiro mundo Aquecemos no terceiro mundo Morreremos no terceiro mundo Morreremos no terceiro mundo Morreremos no terceiro mundo 4, 3, 2, 1 Não espero dos seus filhos Mas muitos não vão voltar Matados por essa sanidade Só deixados só para matar Não heis, não posso morante Alguém não podemos morrer É fácil, a realidade Não quis ver pra ter que curtir Matados por essa sanidade A vida se luta, não tem querer Eu não tenho que ver Não tem que ver A que verβα nessa rua Agora só que eu sou a cinta, eu só vou dar uma sogra Vivo eu de outra consciência, que eu vou dar uma sogra O mesmo tempo que essa decadência, já que eu venho de dar Vivo eu de outra consciência, que eu venho de outra consciência Pois é isso, o início da história, esse mundo só não te ensina Não, 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 não O que é tão insano? O que é tão desculpado? Só o que é me ando, aqui fica muito humano E aí 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 Flipper, não se preocupa com quem está errado Tudo acontecendo e você fica calado A tua liberdade é limitada Você vive e não vive nada Você vive e não vive nada Homem sincero, detem nossas vidas Lutam ao poder com nossa querida Lutam aos jovens armados Enquanto, com todos derrotados Mais de que lado estão os derrotados? Mais de que lado estão os derrotados? Hoje nós estamos Outro Outro É que o mundo está a cada vez Mas há de ver que está a cada vez Mas a polícia está o gordo E tudo o dono e tudo E tudo o dono e tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu quero viver, eu quero mudar, eu vou responder a consciência. Quem é você? Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. E vai nunca, fascista! Toma a gente, mas não pode, não! Porque vivemos na meta do sistema! Não queremos aceiros liberdade Não dá o nosso maior problema! Não queremos nenhum governo Queremos, em verdade, pra viver Não ligo atolimos, dita forma Qualquer espécie de poder! Toma a gente, mas não pode, não! Do que vivemos na meta do sistema Não queremos aceiros liberdade Não dá o nosso maior problema! Toma a gente, mas não pode, não! Por que vivemos na meta do sistema? Mas queremos apenas liberdade Não dá o nosso maior problema! 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 Ei! 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 Eu não quero mais saber Não soube entender Já chega, já basta Quando eu precisei de você Não queria mais sofrer A guerra que basta Todos em que eu tinha de correr Fentar sobreviver E botar pra vir na pátria A tela com prazo importou Pelos ricos que mandou Eu morrer na guerra Eu não quero mais saber Já soube entender Já chega, já basta Basta Quando eu precisei de você Não queria mais sofrer A guerra que basta A guerra que basta Eu não quero mais sofrer Pra tentar sobreviver E botar pra vir na pátria Mas ela nunca se importou Pelos ricos que mandou Pra morrer na guerra E botar pra vir na vez Você vive aí Se inscreva no canal Cheiro de sangue continua no ar O Brasil está em suas mãos E você não sabe o que fazer Cheiro de sangue continua no ar 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 Na favela não dá pra andar Traficantes querendo ganhar Mais um tiro no corpo traiu Cheiro de sangue continua no ar 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 Bom dia, hoje eu venho todos os sonhos de liberdade de Deus E não se derrubar de mim em paz Só se guardando sem liberdade Estava fugindo, planeta de morrer Estava fugindo, planeta de morrer Sonhos morreram, sonhos morreram Sonhos morreram, sonhos morreram Dar dobrado até com a vida liger popping da movies Peligando que disseram sua alma Toda as queda dominando morreram Esferno a virada, sinergia Porreta a virada, sinergia Sonhos morreram, sonhos morreram Sonhos morreram, sonhos morreram A CIDADE NOVA 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 Sem restrição, sem discriminação Verdade vigiada Muda breve, robotizada Verdade vigiada Estado é tudo, você não é nada Verdade vigiada Muda breve, robotizada Verdade vigiada Estado é tudo, você não é nada Muda breve, robotizada Música Você fica aí parado, vendo o que aconteceu O sistema é todo errado, não deixa a fazer o mesmo Duzes que nascem por noção, tantas cruzadas em correção Jogadas nas causadas em depoição Trabalho, paro sério, apontem a exploração Música Você fica aí parado, vendo o que aconteceu O sistema é todo errado, não deixa a fazer o mesmo Duzes que nascem por noção, tantas cruzadas em correção Jogadas nas causadas em depoição Duzes que nascem por noção, tantas cruzadas em correção Duzes que nascem por noção, tantas cruzadas em correção Duzes que nascem por noção, tantas cruzadas em correção Duzes que nascem por noção, tantas cruzadas em correção Duzes que nascem por noção, tantas cruzadas em correção Duzes que nascem por noção, tantas cruzadas em correção Música 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 Perdoe as perdidas, vagando sem rumo Veio subindo, de medo, caldo e histeria Ruas a pagar, chorando por medo Dando por fome, chorando por medo E essas perdidas, vida sem rumo E essas perdidas, vida sem futuro Mais uma madrugada, brinche o bosta sem abrigo Ruas a pagar, sobrevivendo a violência Na prevenção espancada, traga com animais Para a sociedade não passa um delício E essas perdidas, vida sem rumo E essas perdidas, vida sem futuro E essas perdidas, vida sem rumo E essas perdidas, vida sem futuro Traz forte, aprende além do mais forte Em seus olhos, raiva e morte Perdoe um mundo, que não fique nem tudo Para a sociedade, passão de vinte E essas perdidas, vida sem rumo E essas perdidas, vida sem futuro E essas perdidas, vida sem rumo E essas perdidas, não há futuro E essas perdidas, vida sem rumo 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 Estamos acamparados por esse conflito inesperado, bem-mortinho, maldito É um fio, é um fio, é um fio, é um fio, é um fio Fio, é um fio Fio, é um fio, é um fio Fio, é um 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 fio, A filosofia, a fãsada A filosofia, a filosofia 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 Legenda a zia, que é o ícola terrasa. Legenda a zia, que é o vírus, Tentas ocupadas Chimis e placas Aquilas e falas Aquilas e falas Aquilas eia Avançada Aquilas eia Aquilas eia Aquilas eia Aquilas eia